Olá pessoal, olha que coisa bacana. Diário Oficial do Município, Diário Eletrônico. Lei nº 3.717, de 13 de julho de 2017. Dispõe sobre a denominação do logador público e das outras providências. Está vendo aqui? O prefeito de Feira acabou de sancionar a lei que dá o nome ao Parque Lagoa Grande. Inclusive o nome de uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é o José Falcão, que foi uma figura extraordinária na cidade. Contra ele eu não tenho nada, absolutamente. Ao contrário, respeito muito a família Falcão, tenho muito carinho por todos eles. Mas o que eu acho interessante é que o prefeito está dando o nome da Lagoa. A obra que é nossa, que construímos aqui, o governo do estado construiu. Foi indicação do nosso mandato esse projeto com esse formato. Ele tinha um, dele não foi aprovado pela presidenta Dilma na época, porque não tinha saneamento e não tinha intervenção para construir um conjunto para retirar as famílias e desapropriar tudo bonitinho. Nós fizemos tudo isso, botamos saneamento para 7 mil famílias, tiramos aqui as famílias, eram 800 e tantas famílias daqui, tiramos, botamos lá num conjunto residencial, fizemos tudo bonitinho. Fizemos duas etapas, essa obra foi em três etapas. Na segunda etapa, que era a etapa da Lagoa, que vocês lembram, nós entregamos linda a Lagoa, com grama, tudo arrumadinho, faltava uma coisinha ou outra, mas já estava pronta para entregar. O prefeito disse que não iria receber. Engraçado, não recebeu para não fazer a limpeza da Lagoa, para não cortar grama, para não tirar o lixo, para não dar manutenção mínima nesse espaço que é da cidade. Eu nasci aqui, eu sei o quanto está sendo valioso esse momento onde nós estamos entregando essa intervenção à cidade. Pois bem, ainda falta fazer o saneamento. Ele disse que não ia fazer nada aqui, enquanto nós não entregássemos o saneamento e fizéssemos, para nove ruas pelo menos, intervenções que não eram nossas, para cuidar de água para o vial. E tem muitas ruas aqui ao redor da Lagoa, que sempre alagaram a vida toda, inclusive eu vi lá, essa semana, em vários sites da cidade, essas ruas todas alagadas por falta de saneamento de água para o vial, que não é do Estado. O Estado vai fazer sete mil ligações aqui. Mesmo assim, o governador Rui Costa, com toda a serenidade, topou e nós estamos terminando agora a licitação para ajustar essas ruas e fazer também nessas ruas, além do saneamento básico de esgoto sanitário, a intervenção para água fluvial, água de chuva e água de mineração. Mas o prefeito não recebeu a Lagoa. Quando é agora, eu olho no diário oficial e vejo que ele está dando um nome à Lagoa. O nome Parque José da Costa Falcão, que é uma figura que eu tenho todo carinho e respeito. Contra isso eu não vou nem entrar no mérito. Agora, prefeito, para um pouquinho de ser aproveitador, porque me desculpe, não tem outra coisa. Essa semana, três semanas atrás, você inaugurou lá o núcleo de câncer do lado do Dom Pedro de Alcântara, que fui eu que trouxe junto com o Sola e com o governador Jacques Wagner, e depois com o governador Rui, nós fizemos a homologação na bipartite. Vocês nem citaram que nós trouxemos esse núcleo, que é o segundo núcleo de oncologia tratando câncer aqui na cidade. Nós trouxemos os dois. Minha ajuda, ajuda do Sola, ajuda do governador Wagner, do governador Rui, do secretário Fábio. Vocês nem lembraram que a gente tinha ajudado. A Ayrton Senna, vocês inauguraram sem uma placa com o nome do governador Jacques Wagner e do governador Rui Costa, porque a maior intervenção foi feita por nós. Aliás, não botamos o asfalto que vocês não deixaram, mas o resto, tirar as casas, construir em conjunto, fazer terraplanagem, fazer desapropriação, indenizar as pessoas como nós precisamos. Vocês escondem isso. Aqui na Lagoa, vocês não fizeram absolutamente nada. botaram o nome, botaram o nome, mas não receberam. Pois bem, vocês estão vendo aqui? Esse lixo que está aqui na Lagoa, essa sujeira, esse mato grande. Olha para aqui. Isso aqui foi entregue, gente. Tudo na grama. Olha para aqui. Isso aqui é o... Nós tínhamos que entregar... Olha aqui. Como é que está o mato? Isso aqui é o quiosque, que agora nós vamos arrumar. Pois bem, presidente. Nós começamos a recuperar. Está ali. Olha lá. Já estamos recuperando. Já estamos fazendo toda a intervenção. Então nós vamos gastar quase 700 mil reais por ano, porque o senhor não quis fazer a limpeza, porque o senhor não quis arrumar, o senhor não quis dar manutenção. Agora, o senhor quis dar o nome. Tudo bem. Nós estamos fazendo essa intervenção porque a comunidade daqui da região da Lagoa merece todo o carinho nosso. E essa cidade, um dia vai reconhecer quem de fato ama essa cidade e quem de fato faz por essa cidade. O senhor, aliás, diga seu grupo, que fale menos do Lula e fale menos da Dilma, porque nós somos os maiores cabos eleitorais de vocês, porque nós não perseguimos a cidade como vocês perseguiram na época de Clayuto, que não trouxeram nada para a cidade, deixaram a míngua. Ao contrário, vocês tinham aqui 30% de cobertura de esgoto ou de energia elétrica nos distritos. hoje tem 95, 97 graças ao governo Lula e o senhor foi quem ficou como pai da criança. Como também foi o senhor que ficou como pai da criança do Minha Casa Minha Vida. O senhor não trouxe uma casa para cá. São 45 mil casas, todos os contratos elaborados antes do seu governo agora, que foi o terceiro governo. Então, prefeito, com a Lagoa Grande, deixa o senhor ajuda também e deixa de querer ser o pai da criança sem ter tido o cuidado de fazer o filho. Obrigado. Obrigado.